Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos Nem eu nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se cascou Eu pra vingar também fiz um falso casamento E agora vale segredo, é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Esconda no quarto e chore em seu perco sentido Depois disfarçando abraça em seu marido Não deixe que os sonhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amores separados Amores, o resto da vida Beleza galera das redes sociais Essa vai pra você E especial pra nossa amiga Aninha Bem Macaúbas Um grande beijo no coração de vocês Fiquem todos com Deus Valeu Tchau.